Para fechar o nosso primeiro bloco, como comentamos, vamos direto para Rockford, Linois, Estados Unidos. Recebemos o material da banda Drama Queen. Grande abraço a eles que estão lá. Começou pelo fuso horário, enfim, lá era 6 horas da tarde. Não sei se você vem por aí mesmo, mas enfim. É uma grande banda, uma grande banda. Hard Rock, 80s, muito bem produzido e gravado um álbum Hard Rock, com um estilo como as bandas de 80s. Então, obrigado e sucesso na sua carreira, nossos novos amigos. Que bosta, né? Rock and Roll Station. Enfim, thank you para o vocalista, the voice, this, sing, the guitar man, Matt Vogt, the drum, the drummer, rock bass, and the bass, the bass guitar, Joe Sanchez. Confiram então, the... Drama Queen, Love and You, the bookies on the table. Come on, come on, come on, give a hug to them. Come on, come on, give a hug to them. Come on, come on, give a hug to them. Come on, come on, give a hug to them. Thank you, moçada. Straight from Curitiba to you. Drama Queen, Rock and Roll Station, Curitiba, Brazil. Thank you. Excuse me. Let's do it. Let's do it. A CIDADE NO BRASIL